Boa pergunta, Felipe. Hoje a gente não tem como não falar de inteligência artificial, né? Ela tá aí, tá aí pra ser usada e cada vez mais. Então, eu vejo assim, tem muita gente que fala, né? Ah, inteligência artificial vai causar muitos problemas pra educação, enfim. A inteligência artificial tá aí, né? E ela vai ficar aí, né? E só vai se expandir mais e mais. Então, a gente tem que tomar proveito disso, né? Vejo assim, tem gente que usa tanto pra aplicação de trabalhos, enfim. Pra auxiliar em elaboração de materiais. Acho que tem a questão, assim, de plágio, de trabalho, né? De alunos fazendo trabalho, enfim. Isso vai existir, mas a gente vai ter que ter formas aí também de traquear, né? Tudo isso, né? O que é o real e o que não é. Mas, com certeza, é uma ferramenta que tá aí, né? Pra auxiliar, né? Tanto quem ensina, como quem tá aprendendo também, né? Então, tem todas essas possibilidades aí. Também da questão de criação, né? De materiais. Então, criador de imagens, de vídeo, enfim. Textuais, né? Tudo isso. Então, a gente tem que achar as melhores formas de aplicar, de utilizar a inteligência artificial. Tem uma galera no YouTube se procurar, assim, de ir ensinando a aprender inglês, baseado no chat de EPT, tipo, pra fazer, tirar dúvidas, ou escrever, pedir pra ele corrigir. Óbvio que você precisa de um professor também, e tudo mais. Mas aí, aprendendo a usar a ferramenta, né, Melissa? Tipo, é tentar usar ela a seu favor, gerar conhecimento, testar o que você tá fazendo, e tudo mais. Entendendo que ela tem limitações, e tudo mais. A gente tá fugindo desse termo aqui, mas a gente tem que falar de vez em quando. É, exatamente. Assim, ela nunca vai substituir o humano. Ela sempre vai ser uma... é artificial, né? Então, por mais que a gente use, assim, ah, pra fazer uma correção de trabalho, elaborar um texto, a gente tem que passar o olho depois, né? Tem que ver, né? Aquilo ali tá fazendo sentido, é isso aqui mesmo. Então, tudo isso, assim, mas tá, com certeza, é pra auxiliar, né? Acho que a gente tem que usar pelo bem, né? Tá. Tchau.